Uma forma de organização social e política baseada na relação de dependência entre os homens que predominou na Europa medieval. A paródia de hoje é sobre feudalismo. Seja bem-vindo ao canal História com Música. Eu sou o professor Adriano Vieira. E antes de começar a paródia de hoje sobre feudalismo, eu preciso agradecer pela marca que o canal alcançou essa semana. Somos mais de 2 mil inscritos aqui no canal. 2 mil pessoas, mais de 2 mil pessoas se inscreveram, assinaram o canal. Eu queria agradecer profundamente a cada um que contribuiu com a sua inscrição, que contribui com a indicação do canal para um amigo e que faz esse canal crescer todo dia. Somos mais de 2 mil inscritos e isso tudo se deve a você que está ajudando essa moral. Então valeu mesmo. E se você ainda não é inscrito e quiser se inscrever aí embaixo, é só clicar aí no botão vermelho de inscrever, se aciona no sininho. Deixa aí um comentário legal se você também quiser. Curte o vídeo, compartilha com os amigos e ajuda a gente a continuar crescendo. Bora para o vídeo. Bora para a paródia. E o feudalismo vai começar após a queda de Roma. Poder central não vai rolar, cada senhor faz sua média. E o feudalismo vai ser assim, a igreja manda em tudo no fim. O suzerano e o vassalo mantinham a dependência entre si. O clero reza, o nobre luta, o camponês que vai trabalhar. A agricultura predominou, mas era só pra se alimentar. Estamos no feudalismo, estamos no feudalismo. Idade média foi assim, assim que funcionou. Idade média, idade média, idade média, idade média, idade média, idade média, idade média. E o feudalismo vai começar após a queda de Roma. Poder central não vai rolar, cada senhor faz sua média. O feudalismo vai ser assim, a igreja manda em tudo no fim. O suzerano e o vassalo mantinham a dependência entre si. O clero reza, o nobre luta, o camponês que vai trabalhar. A agricultura predominou, mas era só pra se alimentar. Estamos no feudalismo, estamos no feudalismo. Idade média foi assim, assim que funcionou. Idade média, 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 idade média. Fica comigo, porque quem gosta de música e gosta de história, fecha com o Adriano toda hora. Bom, se você chegou até aqui no final do vídeo, é porque você curtiu, é porque você gostou e é porque te ajudou de alguma maneira. Se você curtiu, não deixa aí de dar o seu joinha, não deixa de dar a sua curtida. Pra você é um clique no mouse, seu mouse não vai estragar por isso e pra mim ajuda pra caramba a continuar seguindo em frente. Eu quero te convidar, se você ainda não é inscrito, a se inscrever aí embaixo no canal. Também não vai tomar muito tempo da sua vida. E esses dois vídeos aqui, é os envios mais recentes que eu mandei pro YouTube. Se você ainda não conferiu, tá esperando o que, meu amigo? Confere aqui, porque esses dois vídeos são especiais pra você. E aí